Noteg de volta galera, vamos para mais um vídeo, hoje é o grande dia, hoje é o anúncio de Soares que deve estar acontecendo a qualquer momento, a qualquer momento e nós vamos estar aqui logo logo trazendo para vocês. Hoje a informação que temos é muito boa, mas antes eu quero lembrar para vocês que a Bet7K patrocina o nosso canal, é a parceira oficial aqui do Noteg, cara a Bet7K além de vocês conseguirem apostar com cotações altíssimas e ganhar com as apostas, com os jogos que vocês fazem dentro da Bet7K, Além disso, a Bet7K hoje no dia 31 vai fazer um sorteio valendo 7 mil reais no Pix, isso mesmo, para vocês que apostarem 77 reais em qualquer modalidade lá dentro da casa, é muito simples e muito fácil. E lembrando, os 15 primeiros que entrarem pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code, colocando a câmera aí na tela, vocês vão poder ganhar até 1.200 reais de bônus, é muita barbada. Então vai lá que a Bet7K, a parceiraça, a melhor plataforma de casas de apostas do Brasil, fechadaça aqui com o Noteg. Tamo junto? Gurizada, vamos falar então o que está acontecendo por enquanto aí no mundão da bola do Grêmio, na situação de Soares. Soares hoje deve assinar com o Tricolor, eu estou atualizando aqui a página direto do Grêmio, ontem já tivemos diversos anúncios por alguns sinais dos patrocinadores nas redes sociais. E hoje já temos a informação que o Soares entrou ali para fazer os exames médicos, já está fazendo, deve estar assinando seu contrato e o anúncio deve sair a qualquer momento. O que se espera é que deve acontecer hoje, eu acredito que vai ser por volta de umas 6, 7 horas, acredito, pode ser, não é 100% certo, mas a gente está na expectativa que aconteça por este horário. Ontem a gente estava com a expectativa, porém ainda não tinha sido feito os exames médicos e a assinatura do contrato, o que está acontecendo agora. Hoje o Luizito Soares já fez aí o que? Ele fez uma postagem no seu Twitter, agradecendo aí pelo ano, que é o último ano, o último dia do ano que ele será jogador do Nacional, né? E agora ele não falou do Grêmio, mas já se entende que ele está se despedindo ali deste ano que ele teve como jogador do Nacional e tudo mais e que agora vai ter uma nova missão aí, um novo desafio que vai ser vestir a camisa do Grêmio, vestir a camisa do Tricolor. Está tudo certo, está tudo encaminhado, como a gente falou ontem, então sim, Luizito Soares é do Grêmio, Luizito Soares em breve será anunciado e a gente está aqui na expectativa por isso. Beleza, gurizada? Então vai lá, Bet7K, o carregode aqui na tela e não te esquece de me seguir lá no Instagram, gurizada, Instagram aí, brabíssimo para vocês me seguirem, que eu estou sempre postando lá as informações direto, direto e reto. Tamo junto? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e se eu não voltar em live, que eu acho que eu vou voltar em live ou em algum vídeo, vai ter um anúncio hoje, mas se eu não voltar, um feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe a você e a sua família. Tamo junto, um abraço, fui!